Eu passei cinco dias prostrada em casa porque eu estou na TPM, mas a TPM está diminuindo e hoje já estou disposta para caminhar, porque eu estava com vontade de sair, mas o corpo não ajuda, porque na TPM todos os meus sintomas pioram. Eu vou andar bem próximo à natureza novamente. Aqui o bairro é bem tranquilo. Beleza. Eu trouxe restos orgânicos de casa, casca de frutas, festas de vegetais. Em vez de jogar no lixão, eu joguei aqui nessa área que vai alimentar os bichinhos, os insetos e o que tiver por aí, alimentar a terra. Aqui, está bem pertinho de mim. As Siriemas, elas vivem aqui próximo porque aqui tem uma mata, está vendo? É quase fora da cidade. Para lá embaixo tem uma mata que eu já fui. e eu vou lá de novo. Que linda! Elas também gostam de tomar sol. Bom, vamos entrar na área que eu mais gosto. Está aqui na cerca de novo. Aqui, olha. Aqui, olha. Pronto. Isso aí. Faz tempo que eu não vejo as vacas aqui. Espero que elas não tenham ido para o abate, mas eu acho que não era exatamente o vacas para o abate, mas eu acho que sim. Apesar delas terem chifre, eu acho que o chifre é cortado na hora do abate, né? Que é a única defesa delas. Aqui é cheia de cocô de vaca, mas elas não estão aqui. Nem os desenhinhos. Eu peguei um pouquinho de plástico que estava aí. E aí eu saí para jogar o bicho. Aqui tem vários bichinhos. Eu não acho que é a população que joga aqui, mas a chuva e o vento devem trazer. Eu não vou ficar pegando tudo, né? Porque é muita coisa. Não é muita coisa, mas é mais lá para baixo. A gente vai não ver tanto isso. Enfim. Não quero mais explorar aqui, né? Obrigada. Maravilha. 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 Está uma brisa deliciosa aqui. E o sol tá lá em cima, gente, não sei se dá pra ver. Mas como é outono, não tá fervendo. Eu tô até com blusa de frio. Agora tá mais quentinho. E é bom pra tomar sol também, tanto nas pernas e nos braços. E é bom pra tomar sol. E é bom pra tomar sol.